Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com você? Então, eu vim aqui mostrar pra vocês minha nova calcinha. Olha só que só um fiozinho, ela é totalmente diferente das outras que eu tenho. Vou mostrar pra vocês, mas sem mostrar muito perto que ela é toda abertinha, calma. Depois eu coloco pra vocês o shortinho e mostro pra vocês com mais detalhes. Olha só, na frente ela fica assim. De ladinho ela fica assim. Me fala aí se você gostou dela, se vocês querem um vídeo com ela assim, dançando, não sei. De baixo pra cima que vai ficar legal, olha. Eu amei ela, ela é muito boa, muito fininha, parece que não tá usando nada. Super confortável. Ainda tem um fiozinho ainda que dá pra sentir assim o cheirinho. Agora eu vou mostrar pra vocês ela de pertinho, peraí. Ó, então vocês estão vendo aí, ela é verde e rosinha. Eu amei ela. Ela tem esses abertinhos, então na hora da safadeza nem precisa tirar. É só colocar assim de ladinho, ó. E pô. Com certeza eu vou fazer um vídeo com ela. Tem que só pensar direitinho, sei, uma guiada, um strip. Não sei, vou pensar ainda. Vocês me falem aqui embaixo o que vocês querem. Ou então lá no Telegram. O Telegram vai ficar melhor, né? Eu espero que vocês tenham gostado dela. Agora eu vou fazer um vídeo dançando. Vou colocar lá no Telegram, tá? O link tá aqui embaixo. Tem muito mais lá no Telegram e no Privacy também. Beijo.